No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo, esse quadro incrível onde eu analiso o currículo de pessoas que nos enviam. Você aprende o que deve e o que não deve conter no currículo através dos erros de outras pessoas. Se você tem interesse, eu analiso o seu currículo também e posso servir de exemplo para outras pessoas, comente aqui no vídeo abaixo. Eu quero analisar o meu currículo que nossa equipe manda o contato para que você possa enviar o seu currículo, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai analisar o currículo da nossa amiga Emily da Silva Carvalho, ela que é da cidade, ela que é de São Paulo, né, do estado de São Paulo. O currículo da nossa amiga Cintia Paula, que é do estado de Rondônia e também vamos analisar o currículo da Ana Rita Conceição Feitosa, que é do estado, deixa eu ver se eu consigo ver o estado dela aqui, Maranhão. Essas três pessoas vão ter o currículo analisado a partir de agora e você vai poder acompanhar tudo aí, beleza? Roda a vinheta pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou fundador do Papo e Curso e é um prazer enorme ter você aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho pra você receber notificação, porque todos os dias saem vídeos novos aqui no canal pra ajudar você a conquistar o seu emprego. Lembrando também que eu não quero que essa oportunidade pare em você. Por isso, compartilhe o link do vídeo com pessoas da sua família e amigos que estão desempregados, porque eu tenho certeza que você tem amigos e familiares que estão fora do mercado e querem conquistar o emprego. Galera, outra coisa importante também pra você conhecer, esse site aqui, www.papcursosonline.com.br. Esse site você pode fazer cursos gratuitamente, é isso mesmo que você ouviu. Você não vai pagar nada pra se qualificar. E é muito fácil. É só acessar o site, o link é na descrição, você coloca lá os seus dados que vai pedir e já vai pra uma página que tem todos os cursos disponíveis. Daí você escolhe o curso, tem mais de 30 opções, escolhe o curso e já vai pra uma página lá que tem todas as aulas de curso, já tem a apostila pra você baixar, você vai poder baixar a apostila e acompanhar as aulas. E no final, quando você terminar as aulas, você vai fazer uma prova. E a parada é a seguinte, se você passar nessa prova com nota 7 ou mais, você pode comprar o teu certificado. Lembrando que o PAP Cursos não cobra nada pra você fazer os cursos, nada pelo material. A única taxa que o PAP Cursos cobra é a emissão de certificado que você vai pagar atualmente R$29,90. Porém, se você utilizar o cupom de desconto que eu vou dar pra você agora, só porque você é uma pessoa linda, maravilhosa e tá aqui assistindo o vídeo do canal, você vai pagar R$14,95. É isso mesmo que você ouviu, apenas R$14,95. R$14,95. Anota esse cupom de desconto agora pra que você possa utilizar. Cupom primeira vez, coloca aqui na tela, Lucas, o cupom primeira vez, pra que você possa utilizar esse cupom. É só ir lá na hora do pagamento e digitar, beleza? Então, recado dado, vamos pra tela do meu computador, onde nós vamos analisar o currículo dessas três pessoas que nos enviaram. Vamos lá pra análise de currículo. Vamos começar com a análise da nossa amiga Emily. A Emily, ela começa aqui com os dados pessoais, né? É o correto, sempre deve começar o currículo com dados pessoais, 18 anos, solteiro, São Paulo e Emily, ok. Objetivo, atuar como jovem aprendiz, ou seja, ela está se candidatando pra uma vaga de jovem aprendiz da empresa. Já tá claro o que ela tá dizendo aí. Informação acadêmica, ensino médio completo. Experiências profissionais, em busca da primeira experiência profissional. Qualificações profissionais, inglês, mundo e idiomas, cursando inglês, informática, logos informática, super tecnologia, curso de extensão, capacitação profissional, instituto Porto Seguro, programa de formação para a cidadania, descomplique, finanças, SEBRAE, descomplique, marketing, SEBRAE, formalização, SEBRAE, empreendedorismo, SEBRAE, marketing digital e vendas pela internet. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze cursos, alguns desses cursos eles dão aqui uma ideia de finanças, marketing, empreendedorismo, vendas. Tem alguns cursos aqui, por exemplo, esse aqui é super tecnologias, não é direcionado pra profissão, né, específica, normalmente que a gente pode encontrar, capacitação profissional, não tá dizendo qual que é a área que ela quer, então vamos verificar aqui. Habilidades e competências e informações adicionais, formato de horário, informática intermediária, não precisa você colocar isso aqui porque você já colocou que tem curso de informática aqui, tá, então você pode tirar isso daqui, daqui. Boa comunicação oral e escrita, facilidade de aprender rápido e proatividade, experiência sem comprovação em carteira como auxiliar de creche em uma escolinha por três meses de, três meses no ano de 2018. Isso aqui você pode colocar aqui, ó, na experiência profissional, por quê? Pra empresa que tá te contratando, ela não quer saber se a tua experiência profissional foi com carteira assinada ou sem carteira assinada, então não tem problema nenhum você colocar isso. Tá vendo? Vocês aí que tem experiência profissional sem carteira assinada, vocês podem e devem colocar isso no currículo. É o que eu sempre digo, por exemplo, se eu fosse contratar uma pessoa pra trabalhar como recepcionista e eu colocasse a divulgação da vaga e aí você trabalhou numa outra escola de curso como recepcionista, porém você trabalhou seis meses lá sem assinar carteira. E aí você vai mandar o currículo pra essa vaga do PAP, né, pra recepcionista. E aí imagina que você não coloca essa experiência. Como que eu vou saber que você trabalhou nessa área, entendeu? Então se você tivesse colocado, eu já era no currículo, eu iria saber e aí já poderia te chamar, opa, ela já trabalhou na área, já deve ter alguma experiência, vou chamar pra entrevista. Então a experiência profissional, mesmo aquela sem carteira assinada, ela deve ser colocada no currículo sim e ela entra normalmente como qualquer outra experiência. Então é só essa correção aqui, tá? No mais, seu currículo tá muito bacana, tá no caminho certo, continue se qualificando, continue se preparando pra área que você deseja trabalhar. Se você vai se candidatar pra uma vaga normal, né, em qualquer outra instituição e tem o objetivo claro de qual a ocupação, você aqui já mostra que tem bons conteúdos pra parte de administrativa, né? Então seria interessante aproveitar isso também e fazer mais curso pra melhorar isso. Essa parte aqui, ó, também no seu currículo, você pode tirar. Isso só é autoelogio, eu nunca gosto, sabe? Vamos lá de horário e experiência em comprovação vai vir pra lá, certo? Seria essas minhas recomendações pra você. No mais tá de parabéns. Vamos pra nossa próxima análise aqui, Cíntia Paula Manso Piques. Ela coloca título em currículo que não precisa colocar, então você não precisa colocar isso aqui, ó, currículo Vitae. Por quê? Todo mundo que vê isso aqui sabe que isso é um currículo. Não precisa colocar foto em currículo, só se a empresa solicitar, certo? Então pode tirar essa foto também. Não tem como eu manchar aqui, não tem não. Tiraria. Datos pessoais. Aqui ela vem com escolaridade, ensino médio completo, custo de aperfeiçoamento em formato, QNR20, referência profissional, empresa Irmãos Gonçalves LTDA, operadora de caixa, posto de trevo, frentista e caixa, referência pessoais da NISER. Bom, você tem experiências com atendimento e com operadora de caixa. Então no seu objetivo, eu recomendo... Cadê? Você não tem objetivo aqui não. Tá faltando campo de objetivo no seu currículo, então eu recomendo que você faça o quê? Presta atenção. Primeiro passo é que você vai fazer, Cíntia, baixar o modelo de currículo que eu recomendo nesse vídeo que tá aqui abaixo na descrição, como fazer um currículo. Você vai baixar o modelo de currículo que tá lá e vai seguir, fazer o seu currículo de acordo com como eu recomendo no vídeo. Você vai assistir o vídeo todinho e vai fazer daquela forma. No campo objetivo, coloque lá, atuar como operadora de caixa, onde dispõe de cursos e experiência na área. E aí você vai fazer cursos voltados pra essa área do operador de caixa, atendimento ao público, marketing pessoal. No site Papo Cursos Online tem vários cursos deles na área comercial. Isso vai te ajudar demais. Você, com curso e com experiência pra função, aumenta muito a sua chance de conquistar um emprego, certo? Então você vai fazer os cursos e vai fazer o seu currículo da forma como eu recomendo e vai colocar o objetivo pra atuar como operadora de caixa, porque você tem um ano e sete meses como operadora de caixa. Isso aumenta muito a chance de você conquistar um outro emprego na área. Ou já ter experiência, né? E tendo curso, então, fica top de verdade, beleza? Faça mais cursos. Você tem poucos cursos de um currículo. Você passou vários tempos trabalhando, mas não investiu seu dinheiro em você. Você tem que investir seu dinheiro em algo que vai trazer retorno pra você, tá certo? Nossa próxima análise vai ser da nossa amiga Ana Rita da Conceição. Ela colocou o objetivo aqui em cima. Estou em busca da minha primeira oportunidade de atuar em um ambiente de crescimento. Isso aqui também tá enchendo balela. O objetivo não tá claro, não tá específico. Tem que dizer a área que você quer trabalhar na empresa. Ah, Paulo, eu quero qualquer área. Não existe isso, galera. Você tem que ir pra área específica. Foto em currículo. Só coloca foto se a empresa solicitar. Se não solicitar, você não bota. Ensino médio completo, ok. Os dados, beleza. Formação. Ensino médio completo. Habilidades. Tem uma forte capacidade em proatividade. Boa comunicação. Flexibilidade em adaptação dos setores. Gosto de desenvolver atividades além do que a empresa espera. Sendo totalmente atuante. Tira isso daqui. Não desista da atividade entregue. Sempre retornando com facilidade. Facilidade de experiência. No momento, não tem experiência comprovada. Conforme o CLT. Currículo muito ruim da Ana Rita. É muito difícil conquistar um emprego com um currículo desse. Ainda bem que você tá sabendo disso, né, Ana Rita? Agora, você vai assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo. O link tá aqui na descrição. Depois que você assistir esse vídeo, você vai entender quais são os campos corretos de currículo. Você vai poder baixar o modelo de currículo que eu oriento no vídeo, né? Que eu mostro no vídeo. Você vai fazer o seu currículo da forma como eu recomendo lá, tá bom? Você precisa ter mais custos no seu currículo também. Seu currículo tá muito pobre de custos. Lembre-se, o currículo de 5 cursos abaixo é um currículo muito fraco. O currículo entre 5 a 10 cursos é um currículo fraco ainda. De 10 a 15 cursos já é um currículo que começa a ser bom pra você começar a entregar. E acima de 15 cursos é um currículo excelente. Então, tenta trabalhar com acima de 10 cursos ainda o currículo. Utilize o site de papo curso online pra poder melhorar o seu currículo, tá bom? Pessoal, 3 análises de currículos feitas no vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, já comenta aqui o que você achou do vídeo. E o que você tá achando dos vídeos que estão aqui no canal. Você tá presente aqui no canal, tá assistindo toda vez, como é que tá? Eu gosto de saber disso porque a gente entende se tá no caminho certo ou não, tá bom? Vou ficando por aqui, aquele abraço e até o próximo vídeo.